Fala galera, eu sou o Tom, eu sou o Felipe e esse é o novo quadro do Grupo Unis, que vai te ajudar a encontrar a melhor profissão do mundo, que é aquela que une o que você deseja, o que você acredita com o que o mercado espera. A gente vai te mostrar como encontrar significado no que você faz todos os dias e como aplicar isso no seu desenvolvimento profissional. Fala melhores profissionais do mundo, a gente está chegando agora ao sétimo vídeo do quadro A Melhor Profissão do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre uma das habilidades que o Fórum Econômico Mundial pede para os profissionais a partir de agora, em 2020, e essa habilidade é a gestão de conflitos. A gente vai passar por uma série de aprendizados que a gente tem no nosso dia a dia, que mostra para a gente como é que a gente pode conviver de forma cada vez mais empática com as pessoas, a gente espera que vocês gostem. Para quem já está acompanhando o quadro A Melhor Profissão do Mundo, já sabe, para quem ainda não está acompanhando de forma rotineira a gente, a gente sempre separa os primeiros segundinhos do vídeo para lembrar vocês de não só se inscreverem no canal do Unis, dar o like, mas se também estiver no Instagram, clicar no aviãozinho, mandar para os amigos e, mais importante do que isso tudo, está rolando o vestibular 2021 do Unis e esse quadro, A Melhor Profissão do Mundo, ele foi montado para que vocês possam escolher a carreira de vocês de forma mais consciente. Então a gente espera que vocês não só gostem do nosso conteúdo, mas como usem para que o vestibular 2021 seja mais consciente na vida de vocês. Entendido essa parte, a gente pode começar a falar sobre o conteúdo. O que acontece, gente? Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente costuma citar muito algumas pessoas que a gente admira nesses conteúdos que a gente produz. E uma dessas pessoas que a gente sempre cita é o Rony Mesler, que é o presidente da Reserva, aquela marca de roupa carioca, que a gente sempre cita, né? Do pica-pala e tal. E o Rony, ele tem... Eu acho que ele só não precisou, né? Não, Melhor Profissão do Mundo, acho que não. A Reserva, uma marca de roupa carioca. Eles acreditam que o propósito deles é cuidar e emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Eles fazem isso encantando muito o cliente deles, né? A Reserva é quase uma plataforma de comunicação que usa a roupa como tecnologia para dialogar com a sociedade. Mas entendido de novo essa parte, agora sim, a gente pode entrar no que o Rony diz que a gente gosta muito. Ele sempre fala o seguinte, o conselho é bom, o conselho é muito bom, mas o exemplo arrasta. Quando a gente fala de gestão de conflito, não dá pra gente começar a conviver com as pessoas, principalmente aquelas que são muito diferentes da gente, sem entender como é que a gente melhora primeiro como ser humano. A gente sempre defende o seguinte, pra que a gente possa entender a diferença entre conflito e confronto, né? O conflito tem total relação com a gente construir ponte. E o confronto tem total relação com a gente construir muro. A gente precisa entender que pra construir ponte, a gente precisa começar pela gente. E por isso que o exemplo, a auto-observação é sempre a grande professora, certo? E assim, o primeiro exemplo que deve ser seguido é o de deixar as pessoas discordarem e reagir normalmente com isso, né? Porque às vezes não pode ser igual o Edilson, né? Então a gente sempre brinca que fica só discordando por discordar. Mas existe até um valor, né? Dentro da cultura da Netflix, né? Que é a plataforma aí das mais legais de streaming, que lá dentro os profissionais são incentivados a discordar. Mas eles chamam isso de discordância aberta, que é aquela discordância que tem um argumento por trás, que não é simplesmente discordar por discordar e ser chato. Não. É discordar com alguma coisa realmente que faça sentido pra ter aquele ponto de vista contrário e aí sim construir uma ponte entre esses dois pontos. Então é importante que pra gerir conflitos, os conflitos eles vão sempre acontecer e você tem que incentivar que eles aconteçam, mas de uma maneira que seja saudável pra todo mundo e com coisas que realmente vão fazer sentido pra aquela discussão. E não só ficar um discutindo de cá, outro discutindo de lá. Ligando esses dois pontos, vem a minha época de faculdade, lá atrás, a nossa época. A nossa época de faculdade, aonde, tipo assim, tem pouca coisa que me incomoda, você sabe disso e você me conhece. Principalmente quando eu externalizo, assim, é muito difícil eu externalizar o incômodo. Mas na faculdade eu era muito de fazer isso por conta de uma questão específica. Porque eu acho que quando a gente fala de gestão de conflito, de entender a diferença entre conflito e confronto, a gente tá falando também sobre ser parte da solução e não do problema. E quando a gente entra na faculdade, quando a gente paga, né, por aquela faculdade, a gente acha que a faculdade tem que dar tempo pra gente. E a gente precisa começar a entender e a exercitar a capacidade de ouvir bastante e de falar cada vez menos. Porque quando a gente ouve, a gente entende que o nosso problema é só o nosso problema. Porque a sociedade é muito maior do que aquele monjinho que a gente tá inserindo, né? É muito maior do que aquela bolha que a gente tá inserindo. Então eu acho que pra furar essa bolha, a escutativa é uma grande dica. E escutar ativamente tem total relação com não você escutar pra falar logo na sequência ou escutar pensando no almoço ou na agenda daquele dia. É escutar realmente tentando entender o que a outra pessoa tá passando e como é que você pode contribuir. Isso, é isso. E tem uma coisa também, porque às vezes, tipo assim, quando gera uma discussão, principalmente em trabalho de grupo, de faculdade, de audiência, aí vai falar, tipo assim, ah, vocês não tão me ouvindo e tudo mais, né? O primeiro é querer falar mais com todo mundo. O grande exemplo desse conteúdo é que pra você querer uma mudança em alguma outra coisa, em alguma outra pessoa, você tem que se liderar primeiro, fazer isso com você primeiro. Então o último recado que a gente deixa, a gente tem que começar pela gente. Toda mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar pela gente. Então pra gerir conflitos, a gente tem que saber lidar melhor com os nossos próprios conflitos e com os conflitos das outras pessoas. Então não adianta nada querer a mudança em outro lugar se a gente não consegue mudar e não tá aberto pra essa mudança. Certo? Muito bonito. Pra gente lembrar, eu só queria fazer uma colocação dos meus problemas, que esses que o Estevano dava, não eram dos nossos grupos. O nosso grupo era um grupo muito legal, que tinha relação com outras pessoas. Mas feita essa colocação, gente, se lembrem, a gente tá nesse momento, né? Tá rolando o curso A Melhor Profissão do Mundo, que é gratuito, e ele tem como objetivo deixar vocês mais preparados e preparadas pra escolher o investigador de 2021 depois. Obrigado e até semana. Links na descrição, clique em gostei, ative o sininho, se inscreva no canal, tudo mais. Obrigado. Obrigado.